Idenilde Araújo Alves da Costa, mais conhecida por Núbia Lafayette, nasceu no dia 21 de janeiro de 1937 em Azo, no interior do estado do Rio Grande do Norte. Até os três anos morou em sua terra natal. Em 1940, sua família se mudou para o Rio de Janeiro. Desde pequena, já demonstrava que tinha talento musical. Com apenas oito anos, já se apresentava em programas infantis. As pessoas ficavam admiradas vendo a apresentação de uma criança tão talentosa. Quem acompanhava suas apresentações nos programas de calouros, tinha certeza que um dia aquela criança faria um grande sucesso. Idenilde era fã de Dalva de Oliveira, cantora de quem sofreu grande influência. Nos anos 50, com o nome de Idenilde Araújo, gravou um compacto com as músicas Vai de Vez e Sou Eu. Antes da fama, ela trabalhava como vendedora em uma loja no Rio de Janeiro. Foi nessa época que resolveu participar do programa de calouros A Voz de Ouro, da TV Tupi, interpretando canções da época. Devido ao seu potencial vocal, a sua apresentação chamou a atenção. E Nilde Araújo foi convidada para se apresentar em uma casa noturna. Lá, conheceu o compositor Adelino Moreira, que foi o seu grande incentivador. Nilde Araújo foi contratada pela RCA, e seu nome foi mudado para Nubia Lafayette. Em 1960, em seu primeiro disco na RCA, a música Devolvi, de Adelino Moreira, alcançou o tompo das paradas. Devolvi o portão e a medalha de ouro Com o sucesso da música Devolvi, a parceria com o compositor Adelino Moreira é fortalecida, E Nubia se torna uma grande intérprete das músicas de Adelino. Nubia gravou dezenas de discos, ganhou discos de ouro, troféus e foi coroada a voz Sentimento do Brasil. Música Consagrada como uma das maiores cantoras românticas do Brasil, Nubia ficou conhecida pelas suas interpretações de forte personalidade e por seu bom gosto em seu repertório. Com o passar dos anos e com a chegada de novos estilos musicais, Houve uma mudança no gosto do público, Mas Nubia Lafayette continuava fiel e focada em seu belíssimo trabalho, E durante várias décadas não abriu mão do romantismo e da qualidade de suas músicas. Música No dia 18 de junho de 2007, Nubia Lafayette teve um acidente vascular cerebral, E devido a complicações decorrentes do AVC, Faleceu aos 70 anos. Música 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 Música